O que nós estamos anunciando agora? A partir desta semana, da quinta-feira, dia 23 de abril, todas as pessoas que nasceram em janeiro ou fevereiro receberão a segunda parcela. Ou seja, nesta semana ainda, milhões de brasileiros já receberão a segunda parcela. Algumas, inclusive, que receberão quarta-feira a primeira receberão quinta-feira a segunda parcela. Na sexta-feira, aqueles nascidos em março ou abril receberão sua segunda parcela. E no sábado, no fim de semana, nós teremos maio e junho. E por assim vai. Ou seja, um compromisso muito importante que nós antecipamos duas vezes já. E isso só foi possível pela relação totalmente harmônica e intensa entre todos os envolvidos.